Existiu no passado E Deus resolveu provar sua fé com um filho que amava Deus disse a Abraão, levanta de manhã e oferece Isaac pra mim Então falou Isaac a Abraão e disse, meu pai Eis aqui o fogo e a lenha e o cordeiro aonde está? Por que estás preocupado, meu filho, com esse problema? Eu te digo agora, meu filho, o cordeiro Deus proverá E chegando ao lugar onde Deus lhe disserá para o sacrifício Construiu um altar, pois em ordem a lenha e amarrou Isaac E deitou sobre a lenha, em cima do altar, Isaac ficou Abraão levantou os seus olhos ao céu, em seu Deus confiou Então falou Isaac a Abraão e disse, meu pai Eis aqui o fogo e a lenha e o cordeiro aonde está? Por que estás preocupado, meu filho, com esse problema? Eu te digo agora, meu filho, o cordeiro Deus proverá Com o cutelo então, levantou suas mãos para imolar Seu coração doeu, algo aconteceu e uma voz ele ouviu E o anjo falou, Abraão, Abraão, não faça isso não Sei que temes a Deus, ele olhou atrás dele e o cordeiro ele viu Então falou Isaac a Abraão e disse, meu pai Eis aqui o fogo e a lenha e o cordeiro aonde está? Por que estás preocupado, meu filho, com esse problema? Eu te digo agora, meu filho, o cordeiro Deus proverá Deus proverá Ah!